Oi galera da TV Alviverde, como vocês estão? Vocês devem estar se perguntando quem sou eu, cadê os meninos que costumam gravar os vídeos aqui por vocês. Antes de tudo, eu quero me apresentar, eu me chamo Carol, sou torcedora do Palmeiras. E eu tenho canal no YouTube também, sempre que eu vou nos jogos eu gravo pra vocês. Não é tão bom quanto esse canal que vocês acompanham aqui, porém, se vocês quiserem lá me dar uma ajudinha, eu agradeço, é caprat, C-A-H, espaço, P-R-A-T-E-S. E o Felipe, ele falou que se eu quisesse, eu podia gravar um vlog do Grêmio e Palmeiras pela Libertadores aqui no canal, e ele postava. E cá estou eu, vou tentar dar o meu melhor, porque eles gravam, não sei como eles gravam o vídeo deles com perfeitos, vou tentar dar o meu melhor, eu espero que vocês gostem, então, ó, deixe seu like, se inscreva no canal se vocês não são inscritos, e é isso, bora acompanhar o vídeo. Galera, o estádio está lá atrás, a gente veio pegar nossos ingressos com os amigos, e, meu, eu estou indignada, como que é doido isso aqui, cara. Eu nunca fiquei perto de todos os torcedores de uma torcida diferente que a minha, meu Deus. Ouvir os amigos, o Brasil! Ouvir os amigos! Ouvir os amigos! Ouvir os amigos, oi! A galera que estava uniformizada da mancha está em uma fila separada lá fora e aí está deixando passar primeiro quem está com roupa comum do Palmeiras e depois vai deixar passar quem está na mancha. E ela já está lotando. 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 Mãe do Palmeiras e depois vai dar dinheiro. E ela já está lotando. A galera já está lotando. E ela já está lotando. A CIDADE NO BRASIL 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 Palmeiras, 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 Palmeiras